Bom, eu tô aqui me adiantando, mas agora é hora de ir pro Catar, falar com o nosso amigo Felipe Andrioli. E tenho uma surpresa hoje pra ele. Bom dia, Felipe! Salam aeco, Ana Maria, Lourinho, como é que tá? Tudo bem? Vou abrir, Ana Maria, a minha participação com um ditado muito famoso, não é? Se Maomé não vai à montanha, a mantanha vai a Maomé, Ana Maria! Não tô no seu café, mas a gente produziu aqui um lanche da tarde árabe. Pois é, na semana passada... Você sabe que a gente tá seis horas à frente aqui, né? É, eu sei, mas na semana passada, veio como a gente escuta você, né? E ficamos penalizados aqui, porque você tava com uma carinha chateada, porque você tava muito feliz de estar no Catar e tudo, mas sentia muita falta do nosso café, né? Então, meu amigo, aham, seus problemas acabaram! É, mó privilégio, hein, Andrioli! A intenção era ser um café da manhã, mas já que o nosso horário não combina, né? Fizemos um lanche que será mais bem-vindo, obviamente, nessa hora de fome. Você já deve estar passando por aí, nesse matagal que você tá, que eu não sei onde é. Porque as coisas por aí estão difíceis de engolir, não é não? Vambora! Vou te contar, Ana Maria, onde a gente tá? A gente segue no Hotel da Seleção Brasileira, a gente arranjou esse cantinho aqui mais arborizado pra parecer que é um piquenique, mas segue sendo a porta do Hotel da Seleção Brasileira. Eles almoçaram por aqui por volta de uma da tarde, no horário do Catar, sete da manhã e horário de Brasília. E a gente vai almoçar agora, um pouquinho mais tarde que eles. Vou te contar um pouquinho o que tem aqui, pode ser? Claro, quero saber. Olha lá, então, pra beber aqui, uma das bebidas mais tradicionais e muito boas, maravilhosas que tem aqui, Ana Maria, que eles chamam de lemon mint, nada mais do que um suco de limão, parece que mint é menta, mas é limão com hortelã, é maravilhoso. Bom, eu gosto de limão. É frescante, eu tenho tomado isso aqui todo dia. É muito, muito bom, dá pra fazer no Brasil, né? Porque limão com hortelã tá fácil pra gente fazer por aí. Agora eu vou pras frutas. Muito tradicional aqui, todo mercado que você vai, todo lugar que você passa, que tem comida, tem tâmaras. Amo. Essa frutinha aqui, que tem... Amo. Ela é super saudável, muito gostosa, eles costumam comer a tâmara com café. E aí é fresquinha, né? E aí é fresquinha, né? É muito docinha, tem vários tipos de tâmaras aqui, inclusive. É, tem a fresquinha, tem a seca. Muito boa, vários tipos. É muito bom, muito bom. Exato, essa aqui é a fresquinha, tá muito docinha. Aí isso aqui, você olha e fala, o que é isso? Uma maçã. Não, nada disso. Outra fruta tradicionalíssima por aqui é a romã, ó. A gente tem uma abertinha aqui. Ah, que linda. Mais difícil de encontrar aí no Brasil a romã, né? Não, até acho. E normalmente o pessoal come aí no ano novo, né, Ana Maria? É, no ano novo, pra dar sorte. É. Come 12, né? Isso, isso. 12, uma pra cada mês do ano, aquela história aqui. Eles usam a romã em tudo, viu, Ana? Eles põem no sanduíche, eles comem no café da manhã, no hambúrguer. Até no hambúrguer eles costumam colocar a romã e, ó, vou te dizer, fica muito gostoso. Que louco. Vou passar pro prato principal agora. Pão sírio, que você já conhece muito bem. Tem aí no Brasil. Ó, os borbotões. E o pão folha, que já é aquele pãozinho mais fininho, né? Bem gostoso também, que você pode enrolar um monte de coisa dentro. Vamos lá. Você sabe que a culinária árabe, né, Ana, é muito baseada no grão de bico. Então a gente tem bastante coisa com grão de bico. Por exemplo, o homus é uma pastinha que eles fazem com grão de bico. Aí nós temos aqui, parece acarajé, mas chama falafel. Então esse bolinho é feito de grão de bico. E é muito gostoso. E aí tem o sanduíche aqui do lado, que é o shawarma. E esse shawarma, ele também é feito de falafel. Então esse bolinho que tá aqui na minha mão é o bolinho que tá aí dentro do sanduíche. Mas ele é feito também com frango, com carne e com cordeiro, que é uma carne que eles gostam bastante por aqui. Então a carne de cordeiro também é bem tradicional.